AUTODOC Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir a este vídeo. Obrigado! Asméez N. 10. Ative uma equipe de entrada. O carro do trajeto de limão espalhado está em um trecho de descobernado. Use as ferramentas de link para a acimação de fixo. Uou e deixem suberta-lhe em um trecho de limão espalhado. Use uma vasão espalhado para você Yax. Usa. Usa uma das ferramentas de limão espalhado. Use a perfeição do truque de limão espalhado. Use um trecho de limão espalhado. Use um trecho de limão espalhado e fixo a duro de telefone. AUTODOC عível. 24. Em uma região de dunno do Bar12 Nm. 25. Instale o Google X-40. AUTODOC recomenda que a Quick opening é de curiosidade. 26. Inscreva-se no canal do sungguho. 11. Despeque a peça do pato de caixa do desfago na parede de caixa do auxílio. 12. Despeite o contato de Nicho de Schravo. Utilice ajuda-et possible, sem 400 Nmіс. 20. Instale Evelyn. 22. Devisse o bolo ani do Marx. Utilice agencies THAT Nm Wa heard mice. 23. Descubra a borrach, vozes garrafas e furtheränner o programほ� de proteção. Seleza a 3. Colaborez o pernamento de vluxo. 3. Retir o pernamento de vluxo. 5. Ressizote o pernamento de vluxo. 5. Stere o pernamento de blanco. Retire o vaso de bom treinamento pés de freio. Retire o doser a oqueza de fixos. Utiliza a retação de um vaso de setor para um pulgar. Retire o vaso de bom treinamento. Retire o vaso de cobrouzo de gole. 3. Descute o desfilaço de gaúcha. 4. Descute o desfilaço de gaúcha. 35. Descubra o brilho da brilho da barra. 36. Descubra o brilho da barra. AUTODOC recomenda por que você tenha que se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative as notificações de novos vídeos. 25. 12. Defeite a superfície de variação. 13. Deixar a superfície de variação. 14. Instale a superfície de variação. 14. Segure a usada de causta de freio e, com a resposta da futebol de terno do vaso. 15. Ascente que a espalha da futebol de causta de freio e, com a espalha da futebol de terno do vaso, com a espalha da futebol de causta de freio e, com muita entourage. 3. Abre a parte do clima do clima do diretor do clima do peró. 3. Instale o escolhido do chanko do estúdio do cursor do chanko do c marketing. AUTODOC recomenda Strategy Apoio de Skimpe-o de 250 Nm. AUTODOC recomenda survivor das употрas 3. Trate no tr policar faixão do sujeito. 4. Retiree um cavalo de atendimento do sujeito. 5. Desperse o brilho do sujeito do sujeito da am番ar do sujeito. 10.당 Hazte outra parte do sujeito do sujeito do sujeito do sujeito. 11. Lembra o sujeito do sujeito do sujeito do sujeito do sujeito do sujeito. 5. Desarrega o colinho. No e a remorqueira do rolo. 6. Desseva o conservation do montar do caixa do caixa do bote. 7. Desseva a estrada de ferro do bolinho. 10. Deslocue caminhada de dança de ferro. 11. Tranquilhe o braço da ferro. 12. Desculpe os dados de ferro. 8. Depressão de 120 nº 12. çá-os e se forçam. 9. Dessefoque o ousar. 10. Dessefoque a ser montada 11. Dessefoque a ser montado 12. Retire o sistema de оч dumas de 12. 14. Dessefoque o sistema de interesse. 15. Dessefoque o sistema de interesse do sistema de interesse. Transcrição e Legendas Pedro Negri